Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E hoje com duas novas atualizações, começando com a atualização da Hydra, velho. Agora ela tem cinco cabeças e tem um corpo totalmente diferente. E, mano, eu já aproveitei e coloquei a segunda atualização, que são as asas. E o bom dessa atualização das asas é que, mano, você consegue colocar em qualquer animal e fazer ele virar um super dragãozão. E, mano, essa Hydra dragão, porque ela tem uma surpresa, vai enfrentar um exército de dinossauros voadores e também um super rei dinossauro, mano, que é muito forte. Então, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora ver quem vai ganhar! Mano, foi lá! Olha o fogo que esse dragão joga, velho! Caraca, mano! O super dragão tá muito forte, cara! Ele foi derrubado! Mano, olha o fogo que ele joga! Já eliminou todo mundo! Caraca, velho! Mano, olha isso aqui! Olha esse dragão Hydra, cara! Caraca, velho! Vitória! Bora lá enfrentar outros exércitos com o nosso super dragão Hydra! Mano, o seguinte, e se a gente batalhar o nosso super dragão Hydra contra um exército de répteis, cara? Mano, não vai ser qualquer répteis não! Vai ser um exército de répteis super fortes! Vezes 3! Vamos colocar 3 purossauros, 3 jacarezões, 2 titanoboas gigantescas, Um dragão de komodo gigantesco e vários pterodátilos! Mano, e vamos fazer o seguinte, né? Bora colocar asas de passarinho dos jacarezões! Aqui, aqui, mano! Coloca a vermelha nesse, coloca uma super asa de dragão na nossa cobra, velho! Será que ela vai voar? Caraca, mano! Bora lá, bora ver quem vai ganhar! Mano, olha isso! Olha esse dragão Hydra, cara! Olha a cobra voando! Olha a cobra voando, velho! Ela chegou na altura do dragão! Que que é isso, cara? Mano, a cobra... Ele morreu? Ah, não! Não eliminou ainda, não! O dragão caiu! Vai morrer de queda! Não! Mano, a cobra chegou e buscou o dragão, cara! Ela foi lá em cima pra buscar o dragão! Caraca, velho! Vitória do nosso invencível dragão Hydra! Mano, seguinte! Bora dificultar a vida do nosso dragão, cara! Vamos colocar um gorilão! Mano, um exército de gorilas, cara! Gorilas gigantes ainda! Um de cada! Mano, será que todos os gorilas vezes três vão ganhar do nosso dragãozão Hydra, cara? Não sei, hein? E pra complementar, eu vou colocar uma arma nova também do gorila, que é essa arma aqui, velho! Olha isso, mano! E põe uma asa, né? Tem que ter asa, senão tem graça! Coloca essa asa dourada aqui! Mano, que massa! Fui lá! Olha isso, mano! Caraca, mas ainda tá muito forte! Pegou no ar! O gorila foi buscar a Hydra no... Mas... Caiu, caiu! Calma que tem um monte solto ainda! Tem um monte de gorila viva ainda! Vai ganhar! Que que é isso, cara? Mano, eu fiz o bicho mais forte do jogo! Mano, deixa eu excluir tudo esses gorilas, deixar só o gorilão! Mano, e vou colocar agora vários dragões, cara! Vários, vários, vários! O objetivo agora vai ser eliminar a nossa super Hydra! Mano, vários dragões! Mano, pra deixar mais massa ainda, eu vou colocar os Pterodátilos no time da Hydra! Foi lá! Olha isso! Caraca, que massa, velho! Olha essa batalha, mano! Cara, tem muito dragão pra eliminar a Hydra! Muito dragão mesmo! Eliminaram! Agora foi! A Hydra foi eliminada! Vitória, finalmente! Do gorilão e do super dragões! Caraca, hein, velho! Eu achei que a Hydra nunca ia ser derrotada! Mas, infelizmente ou felizmente, o time de dragãozões e do nosso gorilão eliminou a nossa super Hydra! Bora colocar Titanoboas gigantescas vezes 5! Uma, duas, três, quatro! Mano, e agora, é claro, super asas! Essa eu coloco uma asa dourada! Nessa daqui, uma asa vermelha! Nessa daqui, uma asa azul! E nessa aqui, uma asa amarela de passarinho, mano! Foi lá! Caraca! Olha isso, velho! Que cena! Que massa! Olha isso, velho! Olha as cobras voando! Velo, como assim, velho? Olha essas cobras voando! Só que elas não conseguem derrotar a Hydra, velho! A Hydra Dragão é muito forte, cara! Olha isso, cara! Vitória! Novamente, mano! Perdeu a graça, cara! Ela ganha de todo mundo! Só vou fazer o seguinte! Eu vou fazer uma cobra ganhar dessa Hydra, cara! Sabe como? Vamos ver, né? Vamos ver se a cobra vai conseguir ganhar da Hydra! Ela vai ser também uma super cobra voadora! Dourada, né? Claro! Assim! Agora o negócio vai ficar louco, velho! Agora, eu quero ver, velho! Mano! Coloca um gigantesco aqui, ó! Foi lá! No! Mano! De novo, em câmera lenta agora! Foi! Olha isso! Caraca, velho! Que massa, mano! Caramba, velho! E se eu colocar um gigante vermelho aqui, cara? Mano, batalha de Kamehamehas, cara! O super poder azul da cobra Titanoboa e o super poder vermelho da nossa Hydra Dragão, mano, em câmera lenta! Foi lá! Olha isso, mano! Acabamos de fazer um novo animal invencível! A super cobra Titanoboa, cara! Então, eu vou fazer um negócio, velho! E se a gente colocar um monte de animal contra a nossa cobra, velho? Vai um monte de animal, cara! Olha isso! Vai, vamos encher, cara! Vai ser um mega de um exército! Pra travar o jogo! Mano, eu quero um monte de tigre também, velho! Eu enchi de tigre maneirão aqui! Mano, um mega exército, cara! Coloca até um elefante gigantesco aqui! E é claro, vários louva-a-deus! Mano, eu só quero ver essa batalha! Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! E antes da batalha, comente a nossa palavra secreta! Comente aí embaixo nos comentários! Super canhão! Mano, super canhão! Porque olha isso, cara! Olha esse canhão, velho! Mano, tô muito seus pra ver essa batalha! Vamos ver em câmera lenta? Cara, foi lá em câmera lenta! Olha isso, velho! Caraca, velho! Ela é invencível, velho! Ela é invencível! Olha o jeito que ela fica! Olha o jeito que essa cobra fica, velho! E se embolou tudo, lascou! A cobra se embolou tudo, velho! Vai levar dano! Ferrou! Olha isso, olha isso, olha isso! Cara, não sei não se ela vai ganhar, hein! Tá muito difícil, mas ela tá muito poderosa, cara! Olha isso, velho! Olha essa cena, velho! Ih, rapaz, ela tá muito alto! Aí! Ih, caiu, lascou! Caiu, lascou, super cobra, praticamente invencível, eliminada, porque, mano, não tinha como, tinha muito animal pra batalhar contra ela! Mano, e seguinte, pra finalizar essa batalha, eu quero colocar vários Velociraptors, cara! Mas os Velociraptors são muito fraquinhos! Então, eu vou fazer eles grandões, vez 10, aqui, ó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cara! E é claro, com super canhões vermelhos! Eles vão segurar os canhões, cara! Na cabeça, na cabeça, velho! Que isso, mano! Agora eu coloco os amarelos! Amarelo! Amarelo! E agora, roxo! Roxo! Roxo, mano! E é claro, a nossa Super Hidra! Cadê ela? Coloca ela atrás! Foi lá! Caraca, a cobra eliminou todo mundo! Somou só ela e a Hidra! Ah, eu acho que a Hidra vai vencer agora! Nossa! Vitória da nossa cobra! Invencível! Cadê a Hidra? Ih, ela tá vindo pra lá! Sumiu todo mundo! E não falou que foi vitória! Então, calma aí! Eu quero ver isso aqui em Cabralento, cara! Foi muito legal, velho! Foi lá! Olha isso, Cabralento! Nossa! Galera, sente! Se você gostou desse vídeo, deixa o like! Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito! Não se esqueça de comentar a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!